Oi, oi, gente! Eu sou a Natália, a Emê, e você? Alívia! Alívia! Gente, a gente tá em casa hoje, só que a gente tem casa sozinhas, né, Lívia? Por que que a gente tá em casa sozinha? O Brenner simplesmente abandonou nós duas. Essa é a palavra, né, Lívia? Ele abandonou a gente aqui sozinhas e foi lá pra casa da mãe dele hoje sem a gente, né, Lívia? Mas não tem problema só porque, Lívia, nós vamos aproveitar muito sem ele, né? É, eu tenho bala. Ó, a Lívia tem bala, pega lá a sua balinha, Lívia. Lá vai ela buscar a balinha dela. Gente, o Brenner não tá aqui em casa hoje, ele foi lá pra casa da mãe dele, acabou que a gente ficou aqui. E eu pensei, se ele vai pra lá, porque ele vai fazer uma coisa de tarde que eu não posso dar muito spoiler, não. Mas se ele vai pra lá, aí a gente vai se divertir também e a gente não vai ficar sozinha aqui em casa sem fazer nada. A Lívia tá aqui mostrando a balinha de dentinhos dela. Toma. Aí o que é que eu fiz? Pedi um lanche pra gente, o lanche preferido da Lívia, pra quem não sabe a comida preferida dela, gente. É batata frita. Batata frita e macarrão, não é, Lívia? Não os dois juntos, os separados. Tipo, ela gosta muito de batata e gosta muito de macarrão também, não é? E aí, galera? Eu tô querendo opiniões de vocês, vou até sentar aqui no chão, aí vou sentar perto da árvore. Todos os momentos que a gente tem a oportunidade de ficar perto da árvore, a gente fica, gente. Eu nunca tive árvore de Natal assim grande, então eu fico até emocionada com os enfeites de Natal. Depois vou mostrar um outro enfeite que eu fiz pra vocês. Lívia, o que você acha que a gente pode fazer pra gente fazer um dia bem legal? Já que o seu Dindo abandonou a gente. Tive uma ideia. Sabe o que é que tem aqui? Pacotinhos de figurinha dele. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode abrir os pacotinhos de figurinha dele. O que você acha? Você acha que ele vai ficar bravo? Acho que vai ficar muito. Você acha? Então vamos procurar os pacotinhos de figurinha. Eu acho que ele escondeu. O que? Uma festa de Natal. Uma festa de Natal. Gostei dessa ideia. A gente já tá aqui com algumas coisas. A decoração que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Eu que fiz, gente. Olha que bonita que ficou. Isso aqui é um centro de mesa. Só que como... Olha só. Nossa, gente, sério. Ficou muito bonito o meu centro de mesa. É uma arvorezinha, uma mini arvorezinha. É verdade. A mini arvorezinha que a Lívia tá falando é essa aqui. Inclusive o pacote de sal tá aqui do nada. Mas é essa mini arvorezinha aqui, ó. Lívia, vem cá. Vamos procurar os pacotinhos de figurinha do seu Dindo. Vamos lá. Ó, eu acho, Lívia, que ele guarda aqui. Achei. Boa, Lívia. Meu Deus. Gente, esses aqui são os pacotinhos dele. Tem até figurinha, né? É, tem uma, né? Ó. E tem a... Meu Deus, Lívia, tem mais, tem mais, tem mais pacotinhos. Boa. A gente vai abrir todos, gente. Tem figurinha lendária. Essa aqui é minha, né? Todo mundo já sabe. Mas tem muita coisa aqui. Acho que os pacotinhos acabaram. Vamos abrir? Vem pra cá, perto da árvore, pra gente abrir os pacotinhos de figurinha e fazer nosso dia. Eu tô perto do Papai Noel. Na verdade. Gente, esse aqui tá meio aberto. Não sei porquê, mas ele já tava aberto esse pacotinho. Vamos ver as figurinhas que a gente tirou. Ai, meu Deus, com amor é meio difícil. Ah, só figurinha comum, Lívia. Vai ficar curioso. Furioso, eu acho. Que valentário. Meu Deus do céu, Lívia. Abre aí, ó. Abre um pacotinho. Deixa eu ver. Vamos ver as cartinhas que ela tirou. Cartinhas comuns. Uou! Você tirou o Brasil de 1970. Meu Deus. Boa. Ó, abre essa aí que eu comecei a abrir. Meu Deus do céu. Tem dourada? Tem dourada? Deixa eu ver. Boa! É o troféu da Copa. Caraca, Lívia, eu acho que essa aqui a gente não tinha ainda, hein. Eu não lembro de ter tirado essa. E figurinhas comuns. Ó, abre mais um. Abre aí. Ó, tiramos uma do catar, Lívia. Eu preciso da do catar. Calma, não rasga. Vai, segura. Não tinha você... Lembra aquele dia que você rasgou as suas figurinhas? Lembro. Então, as suas... Meu Deus. Essa é a minha copa é a sua. Deixa eu ver se é a que eu preciso. Não é, eu acho. Quando tem duas, eu tenho uma dourada. Uou! Uma dourada, gente. Mas eu tirei duas. Eu acho que eu preciso da nove ou da oito do catar. Não é essa, não. Último pacotinho do Dindo. Vamos abrir. Nossa, esses pacotinhos do Dindo, eles estão meio ruins, né? Não tá vindo nenhuma. Ó, vieram essas figurinhas aí. E vieram três figurinhas douradas, galera. Mas já tá bom, né, Lívia? Já tá muito bom, galera. Ah, a gente tem troféu da Copa. A gente tem troféu da Copa, tá vendo? Meu Deus do céu. Olívia, só que eu tava pensando aqui pro nosso dia ser bem divertido. A gente tem que esperar o nosso lanche chegar, né? Que a gente tá com fome. É, e também a gente vai fazer a festa do Natal. A festa do Natal. Então tá bom, a festa do Natal, gente. É, mas vai ser um pouquinho de noite. Tá bom. A gente já comeu. E, Lívia, você tá com a barriguinha cheia? Estou. Está? O que você comeu? Bagatinho frita. Ah! Deixa eu te falar. E o que a gente pode fazer de legal agora? Meu pouquinho de bala. Um pouquinho de bala? Então pega lá. Ela fica toda feliz com essas balinhas dela, né, gente? A Lívia tá adorando as suas ideias e eu tô fazendo todas as ideias. Enfim, vamos comer um pouquinho de balinhas agora. Deixa eu ver a balinha do dentinho. Quer ver eu fazer uma manchica? Ó, peraí. Vira pra lá, pá, de costas. Ela tá virada de costas. Era aí. Era que eu vou olhar no espelho. Foi, gente. Coisa feia, né? Ótimo. Faz aí. Vou precisar. Não vou conseguir nem falar. Agora vamos tirar uma foto. Que eu já vi. Estamos nos divertindo mesmo, hein? Agora eu vou pensar aqui em alguma coisa bem legal pra gente fazer agora. Já sei. Sabe o que a gente pode fazer? Tem algumas opções. A gente pode tentar completar o álbum da Copa. Você vai achar divertido? Acho. Acha? Você, você, você. Oi? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Nós temos, inclusive, muitas figurinhas aqui, sabe, galera? Vou pegar pra vocês verem. Olha só. O álbum da Copa. Os meus ficam aqui, gente. Eu guardo nessa gaveta. E aí, esse aqui é o meu álbum da Copa. Tá vendo? Ai, meu Deus. Olha aqui, o do Catar. Tá faltando só a nove, gente. Eu não encontro essa figurinha por nada, Lívia. E agora? Não sei. Mas tá tudo errado. É sido toda errada. Mas eu queria muito essa figurinha aqui, gente. Mas eu não tô encontrando ela, entendeu? Mas vamos tentar completar o álbum da Copa agora. Galera, a gente já completou umas figurinhas aqui do álbum. Só que a gente cansou, né, Lívia? E aí, a gente decidiu fazer uma coisa muito legal agora. Meu Deus. É o quê, Lívia? Pintar com o meu livro da Ló. Exatamente. Eu comprei esse livrinho aqui de pintar pra Lívia. Inclusive, esse negocinho era grudado aqui e acabou soltando. Tem vários personagens. E agora a gente vai pintar, né, Lívia? Então vamos lá, meu Deus. A franjinha dela fica no olho. Vamos fazer uma coisa que a gente acha bem divertida. Eu ia pintar essa, não era? É. Ah, então... Eu ia pintar a pincelinha. Ah, então já vou começar a pintar essa. E a gente vai voltando aqui com o resultado. Gente, eu particularmente, eu sou igual criança. Eu amo esses negocinhos aqui, ó. Já comecei a pintar aqui a bonequinha. A Lívia trouxe até papel higiênico pra gente ir limpando aqui o pincel. E não ficar sujo, né, Lívia? É, e aqui também pode limpar. A gente pode limpar. Ah, você tá gostando do dia divertido? Sim. Tá sendo divertido, até sem o Dindo, né? Porque ele achou, Lívia, que a gente não ia se divertir, né? Mas a gente tá se divertindo e muito. Meu Deus do céu, o pincel caiu. Essa é a coisa mais legal. Eu trouxe até desenho. É verdade. Olha só, galera. Eu já colori aqui uma bonequinha. Agora a Lívia vai colorir uma outra que tem... Essa aqui, ó. Que é a princesinha. Só que tem que esperar secar a minha. Aí vai pôr ali no sol. Essa tinta é uma tinta que seca bem rapidinho, tá vendo? As partes que eu colori primeiro já estão praticamente secas. Minha mão tá toda suja de tinta. Eu já tinha uma boa ideia que ela não tá seca. Eu posso colorir o meu outro dedinho. É verdade. Só não dá pra colorir de tinta, porque eu acho que vai rasgar a folha. Essa folha aqui é mais grossa, entendeu? Ela é pra tinta. Eu não vou colorir de tinta. Ah, então pega lá. Vou botar ali no sol, galera. E pensar na próxima coisa legal que a gente pode fazer. Galera, seguinte, nós empolgamos um pouquinho aqui com a questão do álbum da Copa. O desenho tá ali. A Lívia até coloriu o outro, né? Lívia? Bem bonito o colorido dela. Só que agora, gente, a gente tá querendo ir no shopping, né? A gente vai no shopping, vai tomar sorvete. O que você acha? Bom, a Lívia pode pensar em milkshake ou sorvete. Ou sorvete ou milkshake. E nós vamos completar o álbum da Copa da Lívia. É nosso álbum. Nosso álbum. Ela fala nós. A gente vai tentar completar ele. E aí eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Então, se vocês quiserem, se inscreve aí no canal. Porque provavelmente esse vídeo vai sair depois. É isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo e tchau!